Gente, eu estava vindo agora para o trabalho e escutando a rádio Cidade, eu constatei uma matéria que a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, ela fez umas pesquisas nos postos de gasolina do país todo, aqui no Rio Grande do Norte, ela fez em 53, aqui em Natal, ela fez em 53 postos de gasolina aqui na região, né? E foi constatado nessa pesquisa que a nossa gasolina é a gasolina mais cara do Brasil. A gasolina mais cara do Brasil. Agora, tem que ver exatamente o que é isso. Se for comparado a diferença do maior preço com o menor preço nos postos, em média, nós passamos a ser terceiro lugar, ou seja, a diferença ainda é pequena, está em poucos postos essa diferença, né? De gasolina. E as cidades vizinhas, tipo João Pessoa, aqui, né? Paraíba e Ceará, a outra vizinha aqui, nossa, o valor é bem diferente do nosso. A gente precisa saber exatamente o que é isso. Os governantes, nós, que somos o povo, nós temos que saber exatamente o que acontece, porque tem muitas causas que podem ser, né? O que é que pode ser? Pode ser o governo do estado, que o imposto está sendo alto, pode ser que o pessoal não queira praticar um preço justo, certo? Pode ser que, de repente, a gente esteja muito acomodado e esteja pagando isso, não temos procurado outras opções de bicicleta, de andar a pé, essa questão toda, para economizar, certo? E eles ficam lá deitados em berço esplêndido. Nós precisamos saber exatamente o que acontece, os políticos que defendem a causa, procuram saber o que acontece, mas não pode continuar dessa maneira, gente. Por que a nossa gasolina é a máscara do Brasil? Me expliquem, por favor. Agora, essa semana, eu estive pensando, meu Deus, para que essa questão desse preço tão alto? Se de repente acontecesse uma coisa de mudar tudo e os postos de gasolina viessem a regredir nas vendas, por exemplo, criassem carros elétricos, carros diferentes, carros com combustível diferente, o posto de gasolina ia viver de quê? Então, eu acho que precisa ter uma conversa até dos proprietários de gasolina para poder resolver essa questão, valeu? A dica de hoje era essa, o comentário de hoje era esse, eu estive pensando esses dias sobre essa questão e a gente precisa entender melhor, fazer umas reuniões com órgãos governamentais e nas câmaras municipais e nas câmaras de deputados e resolver essa questão, valeu? Fui!